E aí galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, eu sou Marcelo Guimarães e pra você que é novo aqui em nosso canal, se inscreva, se inscreva aí, ativa o sininho pra que toda vez que nós postarmos vídeos aqui novos aqui no nosso canal, toda semana aqui o YouTube já possa estar recomendando esse vídeo para vocês e deixe seu like, deixe seu comentário aí deixe aí no comentário um tema, algum tema que vocês queiram saber, tirar dúvidas para que nós possamos estar ajudando, gravando um vídeo e ensinando-nos aqui passando um conhecimento para cada um de nós e no vídeo de hoje nós vamos estar falando como criar o botão animado é isso mesmo pessoal, aquele botão animado que o pessoal quando coloca um vídeo no YouTube e apareça aqueles vídeos, aqueles botões animados de inscreva-se, de like e hoje nós vamos estar dando uma pequena dica sobre esses botões animados então vamos para o vídeo galera estamos aqui na página principal aqui do nosso canal então nós vamos estar utilizando o Canva o Canva para estar podendo fazer esse botão animado ok galera então vamos acessar aqui o Canva aqui dentro da página do Canva nós vamos estar colocando um vídeo e vamos estar criando esse botão animado ok pessoal então você vem aqui, criar um novo design ok aí aqui você procura por vídeos vídeos aqui, a gente pode buscar aqui, YouTube YouTube para quem for postar um vídeo no canal no YouTube aí aqui tem várias, vários perfis que você pode estar usando aqui para utilizar no seu canal no YouTube ok o meu como eu já uso bastante galera ele já está aqui vídeo aqui ó design branco vídeo eu clico aqui em vídeo ele já vai abrindo o formato daquele vídeo lá no YouTube ok e aí galera está carregando aqui ó a página para a gente ele vai carregar essa página em branco aqui do vídeo para você estar carregando o vídeo né pode carregar seu vídeo baixar seu vídeo e jogar para cá ou então aqui o próprio YouTube vai te dar uns templates né para você estar utilizando e te recomendando uns templates ok aqui galera aqui nessa barra aqui ao lado ó no nosso caso como eu já tenho um vídeo aqui baixado do nosso canal vamos estar utilizando aqui a vinheta do nosso canal aqui eu vim aqui em upgrade aqui é vídeos que eu já baixei aqui vem vídeos aqui é uma coisa que eu já baixei vou utilizar aqui a vinheta aqui do nosso canal né vou redimensionar ela aqui ó na página no canva aqui ó que já é a dimensão correta lá para o vídeo no YouTube aqui ó dimensionei ok ó como é que para rolar o vídeo legal vou duplicar essa página para ficar um vídeozinho um pouco maior aqui para nós fazemos o nosso botão animado vou adicionar mais um mais uma vinheta que eu tenho aqui do nosso canal ok isso aqui eu vou colocar aqui só para demonstrar para vocês como a gente vai fazer um botão aqui na hora pra ver ali é pra botar o vídeo ok coloquei aqui ó vídeo rodou legal ó aqui já tem um vídeozinho montadinho tá vendo já tem que montar a vinheta a saída do nosso canal né ok montadinho aqui ó agora nós vamos estar montando aqui um botão um botão animado a gente vai ter um botão de inscreva-se de like deixa eu voltar para aqui para o vídeo eu quero colocar esse botão aqui no meio então aqui eu vou colocar nesse meizinho aqui do vídeo que eu venho aqui e seleciono aqui ó que essa parte aqui ela tem 5 segundos aqui ok galera então eu vou utilizar essa parte para ser bem breve para vocês aí ó o que nós fazemos nós viemos aqui ó em elementos ok aqui ó linhas e formas aí eu vou botar aqui ó ver tudo ó tem várias opções aí aqui você escolhe o modelo que você deseja tá ok galera eu vou usar isso aqui ó linhas e formas né vamos abrir ok vou dar um diminuídiozinho aqui vou fazer o nosso botão deixa eu centralizar ele aqui centralizar ele com a página aqui para ficar mais fácil para a gente vou mudar a cor dele ok vou mudar a cor dele deixa eu botar aqui um vermelho mais vermelho igual do youtube mesmo tá vendo ó vem aqui na paleta de cores ok como é que eu mudei essa cores aqui galera ó selecionei ele aqui aqui em cima já mostrou para mudar a cor ok agora vamos aqui em texto ok vamos aqui em texto inserir um título vamos lá inserir um título aqui já foi aqui no meio galera ó vamos abrir aqui um pouco a página vamos abrir aqui um pouco ok galera ó aumentar um pouco mais aqui a a letra botar a imagem no centro aqui vou botar essa letra aqui na cor branca a gente vem aqui ó ó cor do texto que eu vou botar na cor branca ok aqui se você quiser você pode vir aqui ó mudar o formato da letra ó entendeu tem vários formatos aqui faça de acordo com o que você achar legal aí que você acha que combina aí com o que você aqui eu vou dar uma espassadazinha aqui na nas letras ó para espassar vem aqui ó aqui em cima aquele aqui você joga aqui para onde você quer eu aumentei um pouco mais ok galera então vamos inserir o título certo inserir o título aqui ok inserir o título aqui ó ins cre vá se vai galera inscreva-se ok ah quer aumentar um pouquinho mais essa letra vamos dar uma aumentadinha vocês que sabem aqui ó fica a critério de vocês aí ó a criatividade de vocês ó aqui já temos o botão de inscreva-se ok e inscreva-se ó vou centralizar aqui fica tudo no centro certo certinho ó a gente vai centralizar centralizamos centralizar aqui também ó bem centradinho aqui ok ok ó agora vamos colocar aqui o sininho ok olha aqui vamos vir aqui em elementos ok vamos voltar aqui aí você vem aqui e digita aqui ó sino sino aí vai te dar as opções de sino ok ok eu já vou passar mais breve vou usar esse aqui já animadinho aqui ó ok vamos dar uma diminuída nele ok vamos arrastar ele aqui pra aqui pro lado aqui dar uma diminuída isso aqui é bom que já tem uma animaçãozinha nele ó ok olha lá que bacana ah você quer botar também um o likezinho aqui vamos botar aqui o like o like a mãozinha de like aqui vamos pegar essa aqui já animadinha também ó tem que ser bem breve aqui galera e qualquer dúvida vocês pausam o vídeo vai olhando com calma aí que vai ficar disponível pra vocês aí ok ali ó nosso botão tá bem animado ali entendeu bem animadinha ali já ó agora o que que vamos fazer vamos fazer uma animação aqui ó selecionei a parte a parte do fundo ali ó a gente vem aqui ó animar vai abrir as opções de animação aqui ó olha lá ó ó vários tipos de animações tá vendo galera ó vamos utilizar essa aqui vai ser mais bem a gente seleciona aqui aqui você tem como escolher entrando ou saindo tá vendo olha lá ou entrando ó viu beleza galera ficou bem bacana agora vamos selecionar aqui o escreva-se vamos dar animaçãozinha nele também olha lá como é que ele ficou bem bacana ó aqui você vai escolher as opções ó não escreva-se ó olha que bacana galera olha que bacana aí você escolhe aqui o o modelo que você achar legal aí que você curtir tá vendo vamos escolher esse aqui pra gente ser bem breve aqui ambos entrando saindo tá vendo ó entrando saindo saindo olha que bacana e já tá bem animadinho tá vendo agora galera vamos agrupar isso aqui ó pra quando a gente mexer aqui não perder o botãozinho né não perder seu vem aqui nos três pontinhos do lado aqui ó ok aqui agrupar agrupamos agora você pode correr com ele aqui ó e não ficaram tudo juntinho tá vendo e aí você dá uma diminuída aqui vamos dar uma diminuídazinha nele ok vamos dar uma diminuídazinha nele vamos arrastar aqui pra posição que você queira colocar ó vamos colocar aqui no centro vamos colocar aqui no centro aqui ó olha que bacana que ficou ali o botãozinho olha show de bola agora vamos vir aqui ó início do vamos iniciar o vídeo ó galera iniciou o vídeo tal em algum momento ele vai entrar vai sair saiu ficou bem bacana eu quero botar ele aqui na aqui no final também você pode vir aqui ó dividir página aqui ó dividir página pra contar aqui um tempo pra não ficar muito muito longo aqui né o teu botãozinho você pode vir aqui nele aqui ó você pode vir no botãozinho aqui e copiar ele ok copiar ele aqui copiar e aí você vem aqui ó colar o botãozinho olha lá colamos ele aqui ó olha que bacana que ficou galera agora vamos aqui ó voltar no início lá o vídeo tá correndo aí galera tá correndo e em algum momento ele vai fazer a chamada de estrelas olha lá o botãozinho de mata aí o botão vai sair saiu e aí em algum momento ele vai voltar de novo ali na o tempo de vocês você cortou ali o vídeo que você quer colocar o botãozinho ele vai fazer a chamada pro seu canal ele vai retornar lá aqui no privacinho galera espero que tenham gostado muito ajudado vocês aí nesse vídeo nessa dica né vocês podem vendo esse vídeo aí pausando pra aprender mais essa dica aí eu já agradeço a todos aí que nos acompanham até aqui e se você gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativa o sininho aí deixe seu comentário e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e até a próxima um grande abraço e aí e aí e aí